Olá, rapaziada passareira, galerinha que acompanha o meu canal do YouTube, maravilhoso e abençoado dia a todos. E antes de mal, eu queria desejar a todas as mulheres do Brasil e do mundo um feliz Dia das Mulheres. O dia foi ontem, mas como eu não postei vídeo ontem, estou fazendo isso hoje. Essas mulheres guerreiras, batalhadoras, que acordam cedinho, vão atrás do pão de cada dia. Então assim, meu respeito e minha admiração a todas essas mulheres. Que Deus abençoe e proteja todas as mulheres do Brasil e do mundo. É isso aí, rapaziada. Então, rapaziada, o vídeo de hoje, o assunto é sobre fêmea de culero, fêmea de papo. Não chocou. O que fazer? Eu tive problema, ano passado, com uma fêmea que colocou quatro ninhadas, quatro, e não chocou nenhuma. Esse meu filhote que está aqui, se ele cantar, vocês vão ver. Ele foi criado, chocado e criado por uma fêmea de caboculino. Na época coincidiu, o gás de luz está chocando. Como eu sabia que os ovos da fêmea de caboculino estavam galados, fiz a troca e tive sucesso, rapaziada. Então assim, rapaziada, vou falar logo, não é, né, do jeito que eu passei, rapaziada. Nada de esconder isso aqui e isso aqui, não. A gente que é criador, a gente quer o bem de você que está assistindo esse vídeo. Não tem nada de esconder nada aqui, rapaziada. Eu quero que vocês reproduzam, eu quero que vocês preservem a espécie. Então, estou fazendo isso. Graças a Deus, já consegui duas reproduções, de culero e de caboculino. E quero passar para vocês. Então assim, rapaziada, o meu passo, vou logo ser sincero. Se você tiver dinheiro, se você tiver condições, compre logo um casal garantido. Uma fêmea reprodutora, um macho galador, porque aí não vai ter problema. Agora, se você pegou uma fêmea, como foi o meu caso, que o rapaz me passou ela e não deu informação de nada. Se era velha, se era nova, né, aquela coisa toda. O que aconteceu? Eu peguei e aprontei ela. Tive a sorte também de aprontar ela. Em questão de três a quatro meses, aprontei. E a fêmea, simplesmente, machucou. Foram quatro ninhadas. A última foi em junho do ano passado. Tem até um vídeo que eu coloquei anteriormente, TBT dos Muscleiros. Que vem, mostra lá ela e tudo. Desenadar, tudo direitinho. Então assim, rapaziada. O segredo é paciência, rapaziada. O segredo é paciência. Porque às vezes você vai colocar uma fêmea de coleiro, uma fêmea de papa fora, porque não tem essa paciência de esperar. Por que essa paciência? Por quê? Se a sua fêmea for uma fêmea nova, que nunca reproduziu em canto nenhum, que é a primeira postura dela, com certeza, né, na maioria das vezes, ocorre isso. Uma fêmea nova, uma fêmea inexperiente, né, que acontece não chocar. Simplesmente colocar os ovos e não chocar, ou então jogar fora do ninho, ou então pôr no fundo da gaiola. Então, rapaziada, isso acontece muito. Isso acontece muito. Então assim, como eu falei anteriormente, se você tiver dinheiro para comprar lá no casal garantido, vem. Se não tiver, não desanime, não desanime. Por quê? O que aconteceu comigo? Eu estava com a fêmea no ano passado que colocou quatro minhadas, não chocou. E agora, né, hoje, nove de março, ela está chocando lá, chocando bem. Já está no nono dia, nono ou décimo dia, né. Agora sim, não está galado. Porque eu não tenho galado, infelizmente meu galado morreu. Então, o que aconteceu? Como eu vi que ela pôs os ovos e chocou, deixei logo ela lá se acostumando. Né, porque é um processo que ela vai se acostumando. Ela vai se acostumando. Se eu tivesse colocado essa fêmea fora, né, ia colocar uma fêmea boa, uma fêmea reprodutora garantida fora. Mas não, tive a paciência de esperar de junho, que foi o impostor dela, até agora, março. Mais ou menos aí uns nove meses, né. Então, rapaziada, o segredo é paciência. É paciência. Você que está na reprodução, tem a paciência que tudo dá certo. Tem a paciência que tem a fé em Deus. Que você consegue. Vou mostrar o vídeo agora. O vídeo agora da minha fêmea, né, que está lá na minha mãe. Aqui, ela é a minha casa, né. Eu crio meus passarinhos. Metade aqui na minha casa, metade lá na minha mãe. São muitos. São em torno de treze, gaiola, doze. Né, minha casa é pequena, não tem como. Então, assim, rapaziada. Esse é o primeiro caso. Fêmea nova. Fêmea inexperiente. Não chocou, não chocou, né. Pode acontecer, rapaziada. Só digo a vocês, tenha paciência e mantenha todo aquele manejo. Todo aquele manejo, né. Alimentação, variedade de sementes, né. Frutas, sementeiras. Enfim, tudo que o pássaro precisa. Vitaminas, grite mineral, banho de sol. Enfim, tudo aquilo, né, que eu já venho dizendo anteriormente. Então, faça isso, rapaziada. Então, assim, só recapitulando o que eu falei. Se você tem uma fêmea nova, uma fêmea inexperiente, ela pôs os ovos e não chocou, tenha paciência. Tenha paciência que no próximo ano, com certeza, ela irá aprontar, ela irá pôr os ovos e ela irá chocar. Vou mostrar o vídeo aí pra vocês, o vídeo que eu fiz lá na minha mãe. E vocês vão ver lá, a fêmea ia chocando. Coisa linda, rapaziada, coisa linda. Então, assim, espero não arranjar um galador. Vou pedir um colê do meu amigo Roberto. Roberto Esquerdo, um abraço aí pra ele. Ele vai emprestar o colê do. E agora, depois, quando ela estiver próximo, décimo segundo dia, décimo terceiro, eu vou tirar os ovinhos e tal. Dar um distância a ela e colocar ela com ele pra ver se agora dá certo. Porque eu já vou saber que ela irá pôr, ela irá chocar. E pra uma fêmea ser completa, ela tem que, logicamente, pôr os ovos, chocar e criar. É assim que se faz uma fêmea pronta. Uma fêmea boa. Uma fêmea mesmo topada. Então, assim, rapaziada, espero que tenham ajudado vocês. O segredo é paciência. Nesse caso, você pega uma fêmea desse jeito que eu falei. Então, o segredo é paciência. Não tem pão de correr. Não tem como fazer mágica. E vou fazer outros vídeos também falando sobre fêmeas que já foram reprodutoras, garantidas, e que abandonaram o ninho, ou que não estão chocando. Então, o que fazer, o que proceder nessa hora, rapaziada. Então, assim, fica assunto para o próximo vídeo, né. Esse aqui é o parte 1. Então, eu vou fazer parte 2, porque senão fica muito longo, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado a todos vocês. E, se Deus quiser, em breve, teremos filhos de colher aí para mostrar para todos vocês. Um abraço do Marquinhos R9. A todos os criadores de pássaros do Brasil. E feliz dia das mulheres, mais uma vez. Um abraço, rapaziada. Tamo junto. Fala, rapaziada. Dando continuidade ao vídeo. Como eu falei, o segredo é ter paciência, aguardar. Porque, muitas vezes, você pode botar uma fêmea boa a perder. Pode botar uma fêmea boa fora, né, por conta que você não soube esperar. Tá aí, ó. Se dá para vocês verem. Olha aí a pontinha do rabo dela, né. Ela está chocando os dois ovinhos. Não está galado. Por conta que passou o tempo e também não tem um galador. Mas, deixei ela galando, né. Galando, chocando os ovos. Justamente por conta disso. Para ele logo se acostumando, né. E, com certeza, a próxima postura que ela tiver. Vou ver se eu arranjo um galador a tempo. Para que ela venha a ser galada. Chocar os ovos direitinho. E depois, né, criar. É isso aí que eu espero. E o segredo é paciência, rapaziada. Tudo é paciência na vida da gente. Deixa que dá para ver, ó. O arroja aqui. Para ver se dá para vocês verem. Não deu para ver muito, não. Também não vou colocar o celular muito perto para não assustar. Mas, acho que dá para vocês verem aí, ó. Puxar aqui o vinho, ó. Ali, ó. A pontinha do rabo dela. Ela está chocando. É isso aí, rapaziada. Criar e preservar.